Everybody fucking jump! É um jogo que eu não quero deixar de jogar, que nem eu fiz com os outros aí, o Assassin's Creed que eu parei, tá ligado? Não fiz série e tal. Não quero parar não. Depois ainda tem a DLC pra gente fazer, né? A DLC do... Jack Stripador. Vai ser do carralho! Senhor Frye! Acredito que teve um encontro produtivo com o senhor Owen. Ah, sim. Tivemos uma conversa maravilhosa. Descobri que o homem por trás do xarope calmante do Starrick é John Eliotson. Doutor Eliotson, não ouço esse nome há um bom tempo. Ele era um especialista cardíaco brilhante, até que se tornou obcecado por frenologia e mesmerismo. Arruinou sua carreira. Bem, como nós procederemos? Ah, com todo respeito, senhor Darwin. Acredito que devo prosseguir sozinho. Afinal, não queremos atrair atenções indesejáveis. Parece bem sensato. Sorte, garoto. Sorte, garoto. Ah, senhor Frye! Caso tenha algum tempo livre, por favor, venha me visitar. Quando você procura fazerWeston o Ex-Golf de Lira atrás da Lira. Queria já trazer os maus do bicele de Arcards plastik. Contestão do Mário, o Cудь. Pera aí mano! Vamos subir? Não, pera! Volta, volta, volta! Isso! Agora sim! Tá, a gente precisa ir ali Então a gente precisa primeiro achar Um ponto de entrada Que com certeza é aqui já Bom, aqui não é para ter ninguém né Vamos ouvir direto aqui já Como você acabou de testemunhar Aplicar muita pressão pode às vezes Resultar em resultados inesperados Infelizmente parece que eu Arruinei o órgão Envie um cadáver É pra já, doutor Elian Eu não me importo com a sua ética E menos ainda com seus pacientes Entregue as chaves Ah, o que está fazendo? Você não ouviu? Demitida! Saia daqui! Tá, nós temos que assassinar o velho Vocês repararam que tem Eu preciso achar um ponto Pra poder entrar nessa sala ali E assassinar o cara velho Como eu vou fazer isso? Vou achar a primeira porta que tiver aqui Na real eu acho que eu vou ter que descer né Quando ele sobe eu preciso descer Como eu faremos? Será que eu tenho que subir mais? Será que eu tenho que subir? Tem uma escada ali, não é à toa né? O que é isso? Como que eu vou fazer, cara? O que é isso? 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 Eu vou ter que vir por aqui mesmo, tem um cara vindo ali, ó. Beleza. Eu preciso dessa chave. 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 Não tem nada pra fazer, tá ligado? Mas... Vamos ver por onde aquele cara ali vai, ó. Ele vai pro lado de lá. Ah, esse é fácil. Esse dá pra gente... Botar ele aqui, ó. Eu não confiaria nos doutores daqui. Especialmente naquele alien. Por que tão... Morreram? Não, não. Beleza, por enquanto tá susto. Agora a gente precisa ir falar com aquela mulher lá pra ela liberar as portas pra gente. Ali ó. Vou conversar com a mulher. O que aconteceu? Socorro, eu preciso falar com a senhorita Nightingale imediatamente. Um dos brutos roubou minha chave e não há ninguém por aqui. Eu não consigo sair. Roubou sua chave? Não saia daí. Talvez eu possa fazer algo. Ah, sim. Obrigada, senhor. Vamos lá, eu tive que roubar ele. Cuidarei do seu filho. Médio, avançar. Um dos brutos atradores. Um dos brutos atrasal. 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 Não é que nem eu vou me белar. Mas como não está eu vivi o cavaleiro da hora de sairabe? Um dos brutos atrasal. E o cavaleiro era uma par chance de matar a vida, mas ele desoderou seu atrasal. Que diabos vai ser o cavaleiro da forma alta, mas ele pode ser peguei. Um dos brutos atrasal. Apesar da reação e a violência desse espécie, meu procedimento, o xarope calmante anestesia seus sentidos, garantindo uma morte sem sofrimento. Cara, vira pra lá, mano. Então ele disse para ela estar no pé, mas ela não pode sair sem a chave dela. Ah, ela o reportará para a semanita Night Game, sabe? Tá osso, hein? Vai, mano. Agora dá pra gente abrir aqui, não dá? Já era, cuzão! Enfim, acaba. Mas eu só consigo pensar em começos. Um amanhã melhor. Forjado pelo sangue dos visionários. Tudo o que vejo é o sangue de um lunático. Acredita que assassinar um velho deterá o grande arquiteto da humanidade? Crawford Steric possui um projeto glorioso para a raça humana. Projeto feito para ser quebrado. Você é uma criança. Uma criança que acredita que pode resolver todos os infortúnios do mundo com o estalido de uma lâmina. Já pensou nas consequências das suas ações, Jacob Fry? Ou o seu pai não te ensinou nada? Já era, velhote. Não adianta chorar mais. Esse Jacob é tipo o Dexter, tá ligado? Ele gosta de... Guardar os troféus dele. Provavelmente ele vai ter que fugir agora. Só para a gente lembrar o caminho que a gente fez. Polícia! 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 Uma besta! Então é isso, a gente deixou um desafio ali sem fazer, mas não tem problema. Eu espero que vocês tenham gostado, não deixe de avaliar o vídeo, por favor, se inscrever no canal. E é isso, até o próximo vídeo, valeu e é nóis!